O mundo ouviu Kobe Kalei pela primeira vez no MySpace e tornaste o número um de artistas desconhecidos no MySpace por quatro meses consecutivos. Como é que descreves esse momento da tua carreira? Meu amigo colocou minhas músicas no MySpace e depois de seis meses, eu cresci uma base de fãs e eu consegui cerca de 50,000 plays a dia e me tornou o número um dos artistas e ganhou a record deal. E meus fãs votaram por Bubbly para ser o primeiro single. Eles foram os que me encontram e escolhem a primeira música. Então, para mim, foi incrível. Eu não tinha ideia de que as pessoas de todo mundo tinha encontrado minha música e consegui minha carreira para onde está hoje. Eu comecei quando eu era 11 anos. Eu ouvi a Lauryn Hill cantar a versão de Killing Me Softly com o Fugees. E eu me amei amada com a música. Eu me amei amada com a sensação e a forma como a música. E eu estudia tudo que ela fazia com a música a música. Eu já ouvi ouvido Miss Education of Lauryn Hill e Sister Act 2, quando ela ia cantar His Eyes on the Sparrow na igreja. Oh meu Deus! Então desde então eu fazia coisas de escola talentos, e então eu estava escrevendo músicas quando eu era 19. Você sabe, a música é uma terapia, e é uma emoção dentro de você. E eu escrevo músicas das minhas experiências personales, e caio de amor, e caio de amor, e observando as pessoas em torno de mim, que estão passando algo na sua vida, que eu sinto que posso escrever sobre. E é apenas uma paixão, eu adoro o jeito que o sinto, eu adoro o jeito que se sente quando estou lançando essa energia. É apenas uma das melhores sentimentos do mundo. O teu primeiro álbum, Coco, é cheio de canções que nos fazem sentir bem, que nos deixam otimistas. Esta canção é um espelho de ti mesma. Meu primeiro álbum, Coco, é... e eu gostaria de chamar isso, porque são... todos os meus, 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 são todos os meus, e é tão personal, porque... o que eu encontrei, é que eu não gosto de expressar meus sentimentos para pessoas, ou... ou... se eu me sinto com uma pessoa, ou me sinto um certo jeito. E com songwriting, eu posso ser em meu próprio mundo, e eu posso dizer a pessoa, e eu posso dizer a pessoa, então, os meus recordes, são apenas meus messages para pessoas, e... um... mais fácil de expressar meus sentimentos para eles. É fácil para ti expressar-se sobre os teus sentimentos e os momentos da tua vida? É uma mensagem positiva para todos os outros, então eles podem se relacionar com isso. Quando não estás no palco, é verdade que te podemos encontrar com uma guitarra na mão e a escrever? Quando não estou no palco, estou escrevendo músicas, estou cantando a minha guitarra, cantando em todos os lugares que eu vou, no elevador, em todos os lugares. Ou eu peito, eu gosto de peito e eu gosto de tirar fotos. Então, esta manhã, fui jogando pela cidade e eu gosto de fazer coisas artísticas divertidas. A música Midnight Bottle está incluída na banda sonora de uma telenovela brasileira e também de uma portuguesa. É uma música que tem recebido muito airplay. O que é que tu pensas sobre isto? Ter a minha música Midnight Bottle na sopa-opera é tão legal. Quando eu estava no Brasil, e eu peguei a cantar Midnight Bottle para o show, e eles tinham a audiência live lá. Foi tão legal, especialmente quando estou em estes países diferentes e todos que falam uma língua diferente, cantam a minha música em inglês e sabem-o e amam-o. Estão me sorrindo. Isso me faz sentir tão confortável quando vou a um lugar diferente e me faz sentir bem-vindo. E agora um novo single, Falling For You, podes descrever-nos esta canção, o que é que ela tem de diferente das outras. Falling For You, eu escrevi sobre eu me falling em amor com esse cara. E nós tínhamos apenas amigos. E nós tínhamos uma festa de festa juntos de um outro amigo. E nós tínhamos uma festa de festa juntos. E eu me lembro, nós tínhamos uma ótima noite todo o tempo. E de repente, ele me levou minha mão. E era como um filme, quando o quarto vai em slow motion. E era só silencio. E era só eu e ele. E eu percebi, no momento, que ele não era um amigo nenhum. Eu estava completamente caindo por ele. E então, o próximo dia, eu estava tão emocionada. Eu não consegui desculpar. Eu escrevi que eu escrevi Falling For You. E o estilo de produção é diferente do meu último disco. É mais tempo tempo. Então, é mais uma música de amor de tempo. E eu realmente queria mostrar um estilo diferente de mim. E um outro lado de mim. Porque, normalmente, eu mostro que eu estou muito tímida e quieta. E muitas vezes, eu estou. Mas, eu também tenho uma espontânea e espontânea. Que é o que estou tentando mostrar neste disco. Um novo álbum, Breaking Through, estará à venda a 25 de Agosto. O que podemos esperar dele? O meu disco, Breakthrough, é chamado Breakthrough. Porque eu tive um desespero pessoal. Eu tive que desesperar minhas próprias férias e minhas inseguridades como jovem. Há muito tempo, eu tive uma espontânea muito ruim. E eu não gostaria de fazer entrevistas e conversar com pessoas. Eu não gostaria de fazer entrevistas e conversar com pessoas. Eu não acho que eu estava pronto para este negócio. E então, os últimos dois anos, eu tenho estado em torno, e performando e fazendo shows. E aprendendo e figuring out quem eu sou. E achando como eu sou. E achando como ser confortável com mim. E então, é o mensagem que eu gostaria de enviar para este disco. É que todos os sentiremos assim. Todos os sentiremos. Todos os sentiremos. Todos os sentiremos. E todos os sentiremos. todos os sentiremos. Eu descobri a quem eu sou. E todas essas canções são de minhas experiências sobre os últimos dois anos, de saber quem eu sou, não deixe-me ficar no caminho de crescimento, e também, describendo amor e relações em maneiras positivas e em maneiras de heartache. E tem canções que você pode dançar e viajar em seu carro, e tem canções que você pode chorar. E é só um rosto de emoções para todos. Música 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 Não é a tua primeira vez em Portugal, mas desta vez no Festival Marés Vivas. O que é que esperas deste festival e o que é que pensas sobre o público português? O que é que a Colby Colley gostaria de realizar no futuro? Não tenho nenhum segundo pensamento. Eu estou no caminho lá, mas ainda há um pouco de hesitação. E eu gosto de perceber que eu posso... Não tenho tempo para perceber que eu estou no seu lado. Não, não, não falei? Mas eu posso escrever para você. Não, não vai ser tão simples. Oh, no, I can't spell it out for you Hi, I'm Colby Calais, and you're watching MP4 Just realize that we'd be working for each other And we'll never find another Just realize that's what I just realized We'd never have to wonder And we missed out on each other Thank you, obrigada